Bom, pra quem tá assistindo a live aí, vortei, vortei, vamos lá, bom, não sei se tá dando pra ouvir legal aí, vamos começar aqui com os nossos consertos, hoje eu vou tentar tá fazendo um sistema aí de trazer um conteúdo bacana aqui, bom, primeiramente aqui temos os sistemas aqui de onde temos as liberações, os pontos né, aonde a gente vai liberando experiência, né, aqui na caixa de ferramentas, aonde você libera, e aí André Melo, salve, salve André, qual é que é mano, como é que você tá, saudade de você irmão, ah, vou falar pra você, não, esse jogo é muito top, eu basicamente tô agora né, curso de mecânica né, né, escola do mecânico pra quem quer fazer aula aí, agora o negócio é até jogar jogo de mecânica cara, tá tendo bem tolado no jogo de mecânica cara, como é que você tá, família, tá tudo bem com você cara? Bom, então como eu havia dizendo, a caixa de mecânica é pra você tá fazendo aqui, né, os upgrades, né, nos skills do personagem, oficina e tal, aqui é pra tá drenando óleo, entre outras coisas, é, agora aqui no telefone a gente vai pegar os serviços disponíveis, disponíveis esses serviços em azul aqui são serviços especiais onde o carro tá com as peças todas intactas você pode ver ó é o carro todo o sistema de reparar dele tá em 100% só que compensação ele tem algumas coisas para tá mexendo que ninguém sabe o que que é algumas coisas são ocultas então é bem bacana o motor dele é 1.4 o hc né no caso é até o hc eu acho que a maioria né tem a tem outro aqui que no caso é um sistema que é um jipe né bem na hora tudo bem graças a deus saudades dos seus vídeos o andré não eu também tô com saudade cara vamos ver quem sabe a gente começa meio devagarzinho trazendo mano eu vou arrumar essa dança aqui eu vou falar de dança porque ela é igualzinho a dança cara muito parecida com a duster e basicamente é um dos carros aí que eu eu vou pegar um dia se Deus permitir assim né você sabe não diga dia de amanhã então vamos lá ela tá aqui ela tem um sistema aqui totalmente reformulado né olha que coisa linda né carroceria muda detonado tudo mano mano o carro tá ferrado velho bom vamos lá agora vamos colocar ele no cavalete né vou movimentar ele colocar no cavalete não no elevador ela parece uma duster né só que a traseira dele já é bem diferente da duster é porque eu acho que eles não conseguiram sistema aí de tá colocando o carro né como que eu posso dizer assim né é para tentear colocar marcas oficiais né vamos lá subir o carro e vamos dar uma geralzinha vamos abrir o capuz vamos dar uma geralzinha no checklist dele para ver o que quer parte fácil break e a bomba do abs né que é do freire abs aqui no caso aqui tá aqui ó se você pegar colocar aqui ó no scanner né o você consegue ver o que tá com problema né não é o abs pamper aqui ó o módulo né ou foi mal falando merda aqui ó a gente entra aqui nesse senso você pode ver que ele tá bem ferrujado isso daqui é uma característica bem bacana do jogo aonde ele faz esse sisteminha aqui ó que tá lá o módulo do abs a gente consegue arrancar ele vamos tirar o módulo do abs e vamos só trocar a parte aqui de trás o abs pump no caso seria o sistema agora nós vamos trocar já já vou pegar ela aqui eu vou comprar abs pump vem aqui em up parts aqui ó abs pump já tem aqui eu vou comprar um já vou fazer a substituição dessa peça e depois que a gente fizer a substituição dessa peça a gente vai tá fazendo o sistema aí de desmontagem dos sistemas de freio e tem algumas peças que a gente consegue levar para retífica tá servem bacana o que acontece aqui fechou bom já tamo vou subir um pouco mais o carro vocês podem ver que o freio dianteiro tá bem detonado espero que a gente não tenha que fazer o sistema todo de freio não bom e esse vídeo aqui eu vou ver se eu consigo subir ele para o youtube se ele tiver uma qualidade boa a gente fez uma mudancinha na internet eita tô fazendo merda aqui tem que arrancar primeiro as pinças com as pastilhas só que tem alguma coisa ruim então essas preis de trás também tão ruins que daí a gente já faz um dá um talento em tudo aqui mano o resto aqui já foi eu vou tá retirando mais algumas peças aqui para ver o que acontece mano quando você consegue uma internet melhorzinha mano a qualidade muda pra caramba mano olha que eu consigo fazer 1080p aqui suave na nave live stream aqui com a internet nova mano isso é louco velho sem quedas sem nada mano pelo amor de deus eu tô com 100 mega de internet aqui pra lá pra você dá pra fazer stream né o caraca é muito da hora porque que eu tô desmontando tudo galera porque depois eu vou passar ali na parte de limpeza e aí você vem aqui na bancada de limpeza não tem cara não tem achei que até alguma peça mas vamos lá e deixa eu ver aqui no nosso inventário as rodas estão mais boas essas peças aqui eu posso vender são sucata né eu não tô querendo ficar com muita peça e aí eu vou fazer aqui jogar isso aqui essa planta a pastilha de freio tá ruim uma das pastilhas de freio está ruim e aí eu vou jogar umas pastilhas de freio aqui melhor mas as peças que estão meia boca cara eu acho que eu vou trocar tudo né deixa eu ver o que que é nesse carro aqui o sistema desse carro aqui o que que tá falando aqui pra gente black pads pads no caso black pads no caso seria as pastilhas de freio mesmo ó lá vocês podem ver que você colocar aqui ó black pads então o que que eu vou fazer as pastilhas de freio eu vou vender todas e vou comprar pastilhas novas o que tiver no meu inventário aqui de pastilha eu vou vender amortecedor algumas outras coisas essa daqui eu vou vender pra conseguir uma graninha essa pastilha de freio também tá ruim essa daqui tá tá meia vida mas eu vou vender também essas aqui eu vou vender também tudo que for de pastilha de freio eu vou vender tudo cara eu vou ficar marcando pastilha de freio ruim não vamos aqui aí tem a opção de você mudar aqui aonde você coloca no sistema de freio né aí eu vou pegar duas pastilhas e já era só montar cara só ser feliz eu desmontei a parte de trás não tinha necessidade mas tudo bem aí você clica aqui faz o sistema de montagem e vamos montar aqui o sistema de freio enquanto eu tô fazendo aqui no videogame meu carro foi para fazer a parte da embreagem mano vou falar para você cara coisa linda já vem o curioso o que você tá acontecendo o que tá acontecendo o que tá acontecendo fala para o pai pai pronto já montamos 1 Vamos colocar no sistema de montagem novamente, tá bem detonado cara, eu preciso liberar o sistema ali porque se você colocar naquela mesa lá, se você tiver o skill correto, você consegue estar reparando as peças, fazendo a limpeza dessas peças, entendeu? Eu acho bem bacana, ajuda demais cara! Fora que esse jogo aqui é sensacional pra quem gosta de jogo assim, tipo simulador né, e agora também vai ter o sistema de ônibus, certo? Aí eu vendi as pastilhas, tenho que comprar mais duas pastilhas que eu esqueci, que eu não tenho o tablet liberado, então vamos lá pegar mais as duas pastilhas, eu já coloco a quatro par, né? Não, quatro par não, coloca dois par nulo aqui, já era, já fica sóbvio. Vamos aqui no sistema de montagem, a minha mulher passou na frente, coisa linda. É, é para mostrar sua beleza. Bom, agora vamos colocar aqui mais um pneu, vamos finalizar aqui com outro pneu, já era, só sistema de montagem aqui. só o telefone, estamos com seis serviços pendentes para estar pegando lá, vamos lá. Beleza, ganhamos pontos de skill, agora vamos dar uma geralzinha aqui para ver, finalizado o serviço, só mandar embora, ganhamos mil dólares, ganhamos alguns pontos de skill, ganhamos cem pontos de skill e bora para trabalhar para mais alguns serviços aqui, né? Bom, deixa eu ver aqui alguns carros aqui... Ah, mano, eu gosto de fazer parte de... Ó, isso aqui ó, esse Castor Avalanche, ele está com problema na parte de suspensão, tá? A suspensão dele, ele está bem detonada, ele está com a quilometragem aí de 32.337, quer dizer, não é um carro tão rodado assim, né? E então a gente vai fazer a parte de suspensão para ver o que que acontece, vamos ver se pode ser amortecedor, coxinho e tudo, né? Vamos ver o que que pode ser. E ela está bem conservada, cara, dá uma olhada aqui para vocês verem. É, tem uns... Tem uns bagulho aqui, vai falar para vocês, isso aí tira... É da urina que sai, né, mano? Vamos fechar aqui o capu, eu preciso de capu aberto agora, a gente vai e coloca no elevador A. Vamos subir ela, né? Vamos ver como é que está a situação. Vamos subir até em cima do último estágio do elevador. E vamos ver o que acontece, cara, porque é o seguinte, cara, vocês podem ver que já o primeiro amortecedor já está ruim. O único problema é que na hora de você estar fazendo a parte da troca, da substituição dos amortecedores, você tem que comprar as peças corretas, né, compatíveis com o carro, por quê? Porque senão dá conflito que você só jogou dinheiro fora. O disco de freio aqui está bem detonado, cara, seria bom trocar esses discos de freio também. Só que o problema é que algum servicinho extra, o jogo não reconhece como serviço extra, ele reconhece como você fez porque você quis, entendeu? Eu tirei os discos de freio porque eu vou fazer a troca desse, a substituição, cara. Primeiro eu tenho que tirar a bieleta, sem tirar a bieleta não sai. Como é que eu vou tirar a bieleta, como que eu vou tirar todo o sistema de amortecedor sem tirar a bieleta, né? Aí vai ficar meio difícil. Vocês podem ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, o terminal da direção aqui também está ruim, ó. Só que daí como é que eu faço? Nessa situação não tem como eu ficar trocando, tá? Eu vou tirar a bieleta da peça, ó, vocês podem ver, ó, também aqui, ó. Nossa, aí está bem detonado aqui também, ó. Olha aí. Rapaz, e aí, para trocar esse negócio, deveria trocar tudo, né? Vou trocar essa merda, vou fazer o serviço completo, mano. Vamos fazer o serviço completo. Vou ter que tirar do outro lado também. Vamos fazer o serviço completo, vamos ver se vai dar alguma grana extra, se o jogo vai reconhecer como grana extra, tá? Vamos ver aqui. Boa! Vou estar tirando aqui também o miolo aqui do cubo, né? E vou estar tirando... Aí é só, mano, está tudo detonado esse carro. Se for avaliar, eu deveria fazer o serviço completo nesse carro aqui, né? Se vocês olharem o rolamento... Aqui, ó. Determinada a direção... Vivo ainda está bom. Só tem que tirar a bieleta ali também, né, mano? Senão não dá. Vamos tirar a bieleta aqui. Vou atirar o amortecedor. Agora... Ah, sim. Agora... Impressão minha ou está quebrado isso aqui, mano? Parece que está quebrado, cara. Dá uma olhada. Parece algum bug do jogo, mas parecia aparentemente que estava quebrado. Vamos tirar os amortecedores traseiros também, porque vai precisar. Vai ser um serviço bem longo, cara. Meio chato. Mas nós vamos conseguir tirar aqui bem bacana. Vamos lá. Ah, só está um amortecedor ruim, ó. Esse daqui aparentemente está bom, né? Só que quando você vai fazer, você só troca um amortecedor? Não. O correto é trocar os quatro. Vamos fazer um serviço de acordo. Ah, mas o amortecedor ali... Eu troquei a semana passada. Mas e aí? Como é que faz, né, mano? Vamos retirar tudo aqui. Eu acho que aqui o parte do freio eu vou tirar tudo. Eu sou um cara meio teimoso, eu gosto de tirar tudo, mano. Não, não, não vou desmontar não. Não vou desmontar não. Vamos lá, vamos só tirar o amortecedor por enquanto aqui. Eu desmontei o freio daqui, então vamos desmontar também. E daí vamos ver se dá para passar na máquina lá. Eu não sei como é que funciona, se eu preciso liberar skills, se eu preciso fazer alguma coisa. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer... Ah, não tem nada para passar aqui, entendeu? Então eu preciso ter um sistema de skills. Bom, vamos lá. Agora a gente entra aqui no sistema aqui das peças que tem que ser compradas. No caso, Front Drive Shaft. Front Drive Shaft. Vamos lá. Exaust Gear Box. Deixa eu ver aqui. Front Drive Shaft C no caso ali. E agora? Será que é essa dali? Vamos dar uma olhada aqui primeiro, galera, porque eu preciso dar uma olhada. Front Drive Shaft. É o normal mesmo, cara. Já está aqui na parte, ó. Front Drive Shaft. Deixa eu comprar um só, mano. Comprar dois. Bom, a parte ali já está comprada. A parte de amortecedor agora eu vou ter que estar comprando. Agora eu não... Deixa eu ver qual que é o tipo de amortecedor que eu vou ter que estar comprando. Tem também isso daí, viu? Tem que comprar a peça certinha. A bieleta, ó. No caso... Deixa eu ver aqui como é que está a situação. ADD Shopping List. Tem um botão aqui que você aperta que você adiciona ao Shopping List. No caso... Eu acho que eu devo ter isso daqui, mas eu vou pôr. Eu vou pôr para comprar esse daqui. Acho que é só. É só. Está mais detonado é isso daí mesmo. Os amortecedores eu arranquei todos. Arranquei esse daqui. Vou comprar dois desse. Uma bieleta. Os dois amortecedores. Tá, deixa eu ver aqui. Tem que comprar esse. E esse também. Ok. Bom, agora... Para fazer a compra, você vem aqui e clica no computador. Coloca... Mostrar a lista, né? Swear Bar Front End Link. Que no caso é a bieleta. A bieleta. Aqui, ó. End Bar End Link A. Vou comprar uma. Well. Ruby. Berry. Que é a parte do... Vamos o que? Car... Well. No caso é o de trás. É o traseiro. Vamos ver aqui. Eita. Caraca, velho. É difícil achar aqui. Porque está tudo em inglês essa bosta aqui, né? Hum... Deixa eu ver aqui. Suspensão. Ah, tá. No caso aí, ó. Estou até confundindo. No caso é o rolamento, cara. Aqui, ó. Well. Ruby. Vou pegar uns quatro rolamentos. É... Agora no caso é o... Choque Absorver A. E vou comprar o B também. Que no caso seria o sistema aí pra estar colocando. Esses daqui são as molas de trás. Hum... Deixa eu ver aqui. Agora eu tenho que ver qual que é. Os amortecedores que eu tenho que comprar. Esse é desse daqui, né? Pra isso eu tenho que ir lá e desmontá-los, né? Um sistema aqui de encolhedor de mola. Vamos aqui e vamos retirar as molas. Olha lá. Você tem o sistema de desmontagem, né? Eu acho bem bacana isso daqui. Nossa, ele é... Completamente... Da hora isso daqui. Eu não sei nem se tem na real aí que a gente tá... Fazendo o sistema aí, mas vamos lá. Bom, agora eu venho aqui no sistema aqui da nossa lista, né? E vamos lá pra baixo. Bom, vou ter que comprar... Esse daqui. Comprar esse daqui. Comprar esse aqui. Comprar esse daqui. Este. E este. Vamos ver se eu consigo reparar alguma peça aqui. Também não consigo reparar nada. Então vamos comprar as peças que faltam. Então vou mostrar a lista aqui. Real shock absorver front spring. No caso são as molas, né? Front spring. Vou comprar duas molas. Ahn... Front shock absorver A. Front shock absorver A. Front shock absorver A. São dois amortecedores. Já comprei os dois amortecedores. Front shock absorver cap. Aqui no caso são... No caso do mojo roxinho. Front spring. Cadê o front spring? Cadê o front spring? Front spring? Eu não troquei aquilo lá, cara. Eu coloquei esse negócio aqui. Front spring. Então eu acho que eu coloquei alguma peça errada ali. Que é o cap. Eu já comprei os dois. Os amortecedores. Eu acho que é só, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue montar tudo certinho aqui. Já está finalizando esse carro aqui. Beleza. Já está montando o amortecedor. Vamos colocar o amortecedor. Montar mais um aqui. Já era. Beleza. Já está tudo montado. Agora é só vir aqui e colocar todas as peças no lugar. Vamos lá. Vamos colocar o amortecedor. Amortecedor zerado. Né. No caso, o amortecedor na cata. Vou colocar o spray de freio novamente. Não vou trocar isso daí. Manter o sistema de freio normal. Na hora que eu terminar esse carro. Vou estar finalizando. Vamos lá. Vamos colocar. Enrolamento novo. Vou colocar uma bieleta nova. Não está pegando ele não, cabeção. Não está pegando ele não. Eu vou montar aqui também. Cadê? 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 Cadê a parede? Aí. Coloquei zerado ali, mano. O bagulho ali. Já era. Agora é só montar o outro lado. Eu acho aqui. Deixa eu colocar já o pneu. Só o serviço que vem, cara. Já está dispensando o serviço adoidado, cara. Vamos lá. Vamos desse lado aqui agora. O sistema de montagem. Montar o sistema de freio. Nossa, o freio está bem judiado, mano. Beleza. Já está tudo montadinho. Agora a gente vai montar o outro lado aqui. O amortecedor geradinho. Vamos montar a bieleta. O correto é você trocar as duas bieletas, né? Trocar tudo, né? Caraca, velho. E agora montar o resto ali já era. Só que partir para o braço. Pronto, a parte da frente já está montada. Vamos aqui montar o amortecedor zeradinho aqui também. Vamos montar a parte de freio. Bom, vamos montar aqui. O correto seria eu fazer tudo, cara. Fazer toda a parte de freio, suspensão aqui. Deixa eu colocar a parte de montagem aqui. Eu vou trocar esse amortecedor. Não vou trocar não, mano. Amortecedorzinho está bom. Vamos fazer serviço de porco agora então. Estou brincando, viu, pessoal? Não, eu só estou fazendo isso aqui que eu vou trabalhar daqui a pouco. Vida de gente grande não é fácil, não. Bom, acho que já era, né? Vamos ver aqui como está a situação. Outer Tear Hood. O que é isso? Outer Tear Hood. Well... 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 Tá faltando o quê aqui, cara? Não! Abre. Bom. Caminho. Olha só o Believei. Se, por que atenção, todo o f prison. Agora começa, quando estão em putidafulness de bone praPutada, から na te Cindy Taip undikogger pensando o positive? Cidadegle,ания座 Vanessa запас a polícia. Ah tá hora então? Ah, ele tá pedindo pra trocar aqui, ó Ah, vou ter que tirar tudo de novo, cara Não, não brinca não, mano Deixa eu ver aqui, vamos lá, vamos pelo scanner aqui, vamos passar o scanner aqui Vou dar uma geralzinha, aqui ó, pronto Ó, tem uma peça ruim ali, ó, mais outra peça ruim ali Vamos passar de novo aqui, ó Ah, mano, ó lá, tem mais uma peça ruim ali Vamos ver, eu acho que é só, né? Vamos ver Então É, uma, duas peças, três peças Vamos ver como é que tá o checklist São uma, duas, três São as três peças que eu vou ter que desmontar pra comprar tudo de novo Ó, por isso que eu falo assim, a gente tem que pegar e fazer o serviço de acordo, mano Se não, não vai Se não, não vai Não adianta, a gente tem que fazer o serviço de acordo Temos que tá tirando horário Você tirou a roda aqui Tira o terminal da direção Já era, já desmonta Vamos para o outro lado, vamos tirar também O terminalzinho da direção Depois a gente, o pivô tá normal, o pivô tá bom, cara Logicamente que a gente não tem um conhecimento 100% de mecânica, mas, né? Logo, logo vamos ter Tirar os pivôzinhos, vamos tirar a roda aqui Qual que era a roda que tá ruim? Aqui Que é o rolamento da roda traseira aqui que tá ruim É jogo rápido aqui, que é Ó, no gasto tem massagem, vamos e vamos Se desse pra retirar já aqui, ó Seria mais fácil, mas não dá O que que eu tenho que desmontar? Eu tenho que desmontar o sistema de freio Tenho que desmontar as pinças, a pastilha Tenho que tirar o cubo do freio aqui, ó O disco de freio Pra depois tirar também o tampão aqui, ó A tampa, coisa E depois vim e retirar o rolamento aqui, ó Que tá ruim Beleza E agora nós vamos pra parte de montagem Porque o rolamento novo eu já tenho aqui Vamos ver aqui se eu consigo Aqui, pronto Eu já tenho um rolamento novo, vocês podem ver, ó Rolamento zeradinho 100% aí, né Aí aqui eu já posso montar tudo Porque a outra parte lá de trás No caso seria só a parte dos terminais de direção Que daí são os dois da frente lá pra gente tá trocando Lógico, né Terminal de direção É na frente, né metralha Cacete Bom, vamos lá Vamos colocar aqui Vamos terminar aqui o sisteminha Vamos colocar lá o dessa roda Beleza Beleza Foi colocado as rodas Agora vamos lá Comprar Terminalzinho de direção Rapidinho aqui Vamos usar o computador ainda Eu não tenho acesso ao tablet Mas logo mais a gente vai estar podendo usar O terminal de direção Vou comprar dois Vamos já montar rapidão, cara Pra não ter dor de cabeça Você vem aqui e joga no sistema de montagem Vamos jogar aqui embaixo Acha Aonde ele vai ser montado Vai ser montado nessa parte aqui Beleza Vamos montar um zeradinho Novinho Agora é só montar a roda Logo, logo quando liberar o sistema aí De parte dos terminais de estrutura Dá pra gente dar um talento no carro todo Dá pra entregar um carro zerado aqui Se o cliente assim permitir, né Que a gente não pode também chegar E dar uma de louco E já mexer onde é que o cliente não quer Tem coisas que você faz Você ganha bônus extra Né Por tá fazendo Por exemplo Uma suspensão que tá ruim Mas o cara pediu pra mexer no freio Você vai Faz a parte da suspensão Aí ele consegue Tá te dando um bônus extra Você consegue ganhar XP extra aí Isso daí é bem bacana Bom, aliás Terminamos o serviço Vamos dar uma olhada Nosso checklist Tudo zeradinho Serviço concluído Vamos entregar o carro pro cliente Ganhamos aí Um XP bem bacana aí De mais 100 em cima E também Um valor aí De mil dólares E mil e pouco dólares Aí No sistema Bom, sistema de retífica Ou limpeza de equipamentos É nessa mesa aqui Você consegue tá fazendo todo O sistema de limpeza Nas peças Que você tem Detonada No seu inventário Que existem muitas peças Que você acaba guardando Esses mapas Pra que que servem? Esses mapas servem Pra você tá Buscando Casas Onde tenham Carros quebrados Ou até mesmo Peças Raras Pra você estar utilizando Como essa roda aqui Que ele considera Uma qualidade Mais um Que é um sistema bem bacana Isso daí do jogo Ele considera uma qualidade Mais um Se eu não tô enganado Tem a qualidade Mais 12 até né Que são peças Totalmente raras Que você tá encontrando Onde você consegue Tá vendendo elas Com um dinheiro Muito bom cara E eu tô vendendo as peças Mais ou menos aqui Pra mim conseguir uma grana Peças que estão Totalmente ruins Ou até mesmo Meia vida Eu vendo Porque não tem necessidade De ficar no inventário Eu não vou utilizar Essas peças Tem um sistema Onde vai ter um Depósito Pra gente tá guardando Essas peças Fazendo a retífica Dessas peças Um recondicionamento Falando assim Só que eu não gosto De estar usando Peças recondicionadas Eu gosto de estar usando Peças novas E originais Do carro Bom Eu vou aqui Deixa eu ver aqui Olha lá Isso daqui São as coisas Que eu utilizei Pra estar comprando E agora No carrinho De mecânica Onde é o carrinho De ferramentas Você vem aqui E aqui tem um sistema Do XP Do XP Pra você tá liberando Felizmente O jogo pecou um pouco Porque ele tá totalmente Inglês Mas você consegue Tá fazendo um bagulho Bem bacana Aqui Ele vai até Deixa eu ver qual que é o level Que a gente vai Olha lá Tem um sistema de guincho Tem um sistema aqui Tal A gente vai até O level 4 É isso? 4 Level 5 É Tem Tem vários levels Aqui pra gente tá subindo Mas eu creio que existem Alguns Outros sistemas Pra gente tá Abrangendo aqui Bom Tem um sistema de porcentagem De peças Pra gente tá Reduzindo Tem um sistema aqui Para mim tá liberando Mais slots Da minha oficina Aqui É pra você tá fazendo Um sistema De 55% Mais rápida Alguns reparos E tal Ou até mesmo Compra de peças Entre outras coisas Aqui tá O que eu queria muito Era o sistema da mesa Da mesa Lá que eu falei Pra vocês Aqui tem O compressor teste Que no caso É pra você testar A compressão Nos cabeçote Pra ver se tá Com uma compressão bacana Aqui é pra você passar O scanner Do carro Pra ver se tá Com alguma falha No sistema Se ele tá precisando Fazer alguma limpeza De bico Dentre outras coisas Aqui É 100% mais rápido Pra você se mover No caso Andar né Um pouquinho A estamina A mais Tá Entre outras coisas Aqui Eu acho Que Cara Eu quero muito Aquilo lá Vamos lá Vamos Habilitar Essa aqui Não Essa aqui Eu não consigo Caramba Cara Eu queria muito São dois levels Para estar utilizando Tem grade Dois Avaliáveis Dois Queels De cinco Eu preciso tá Usando algumas coisas Quando fica amarelo Eu consigo tá Usando Vocês podem ver aqui ó Tider Trend Test Ah tá mano Aqui é pra reciclar as peças Olha que bacana Agora que eu vi aqui pessoal Então quer dizer Pra mim tá reciclando as peças É aqui ó Recicle Olha lá 100% mais rápido Pra reciclar as peças ali Que a gente tá utilizando Isso daqui É a parte de reciclagem Mais violenta né No caso né Mas vamos lá Vamos ver o que acontece daqui Pra frente Como a gente utilizou hoje O sistema de Encolhedor de molas aqui Foi bem bacana isso daí Com experiência nova Aqui na oficina Porque a gente não tinha utilizado Esse equipamento Esse equipamento aqui é um sistema Onde vocês podem ver Ele tem um sistema aqui Bineumático né Ele tem um sistema aqui Do amortecedor traseiro Onde você consegue Tá fazendo o sistema Sem força Eu Eu tenho Uma peça Que no caso Ela é um encolhedor de molas né Ela é um Tipo como se fosse um parafuso grande Não sei se dá pra vocês ver Eu fazendo O gesto Aonde você vai girando E ela tem duas garrinhas Que agarra na mola né Ela faz o sistema de agarrar na mola E vai comprimindo a mola Do amortecedor Pra você tá fazendo A substituição Do mesmo né Então isso aí é bem bacana cara Você consegue fazer vários reparos Bom vou tá finalizando a live É Eu vou tá trazendo mais lives De Car Mechanic Simulator Eu gosto muito do jogo Tô achando bem bacana tá E Vou tá trazendo bastante também Vou tá trazendo pra vocês O que Nada mais nada menos Do que as peças As coisas que eu tenho aqui tá Ahn Bom deixa eu ver o que que apareceu ali Ahn Deixa eu ver aqui Beleza Alguns carros estão aparecendo ó Temos cinco carros na espera E a gente também pode ficar sem nenhum tipo de carro aqui também se quiser Mas fazer o que né A gente tem que ter alguma coisa Então tamo junto é nóis Valeu MetalGamer com mais uma live pra vocês e fui Tchau 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 Tchau